Vamos para o interior do estado, onde estão abertas as inscrições para cursos de qualificação profissional, tudo isso de forma gratuita, viu, lá no município de Coari. São mais de 190 vagas disponíveis que Arquipo Góes traz todos os detalhes pra gente ao vivo. A partir de agora, a fila Tragã tá grande por aí, né Arquipo? Oi Breno, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, né, já dá pra ver por aqui, né, que já tem algumas pessoas aqui já na fila para se inscrever, né, mas você que tá em casa, que é de Coari, que tá acompanhando aqui o Bom Dia Amazônia, você ainda pode ainda se inscrever, são cursos de capacitação profissional gratuitas que estão sendo realizadas aqui no município de Coari. As inscrições começam hoje, mas vão até amanhã, sexta-feira. São cursos oferecidos pelo programa Capacita Coari, da Prefeitura Municipal, as inscrições vão ir até amanhã, são 190 vagas disponíveis. Qualquer pessoa acima de 14 anos já pode vir aqui se inscrever. Entre as opções de curso que estão disponíveis, está o curso de inglês básico no turno matutino com 30 vagas, curso de corte de cabelo no turno matutino também com 40 vagas, curso de design para as redes sociais no turno noturno com 120 vagas. Para se inscrever, as pessoas devem vir aqui pessoalmente na sede do Capacita Coari, que fica aqui na estrada do contorno, no bairro Duque de Caxias. Os documentos são aqueles básicos, o RG, CPF, comprovante de residência, o cartão de vacina atualizado e o número de inscrição social, o NIS. Caso o candidato for menor de idade, ele também tem que vir aqui trazer o documento dos pais. Os cursos, eles iniciam aí no dia 16. E por aqui, como você aí de casa já pode ver, já tem algumas pessoas aqui na fila, mas você que tem interesse em fazer algum curso, se capacitar profissionalmente, ainda dá tempo de vir até aqui a sede do Capacita Coari fazer a sua inscrição. Volto com você, Breno. Valeu aqui, pô. Muito obrigado pelas informações. A gente está vendo que a fila está começando a crescer, está chegando mais gente ali. E até pedi para você mostrar mais um pouco da fila, se tiver mais gente para cá, né? Mostrar um pouco mais desse povo aí já na fila esperando para fazer aí, de repente garantir a sua vaga para fazer inglês, para fazer aí corte de cabelo, design para as redes sociais, olha aí todo mundo aí dando aquele legalzinho, esperando na fila com essa animação, justamente para garantir essa vaga, ter uma qualificação profissional, um abraço aí para todo mundo de Coari. Então, reforçando para você, viu? O Capacita Coari fica aí na Estrada do Contorno, no bairro Duque de Caxias. Alô, bairro Duque de Caxias aí em Coari, bom dia para vocês, viu? Muito obrigado, Arquipo Góes, pelas informações e pelos detalhes. Não esqueça de levar RG, CPF, comprovante de residência, cartão de vacina atualizado e o número de inscrição social, o seu NIS, para você garantir alguma dessas 190 vagas para os cursos de inglês básico, corte de cabelo e design para as redes sociais.